Olá meus óbios espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e galera, tenho ótimas notícias aqui pra vocês tá, o prêmio que eu pedi aqui pra Gamehag do valor de 10 euros de vale-presente da Steam foi enviado aqui pra mim e eu já solicitei, como é que eu fiz? eles me mandaram um e-mail, tá, eu abri o meu e-mail aqui ó, avisando né, aí eu cliquei aqui, vai para a sua recompensa e aqui eles mostram, tá, eles mostram que sua recompensa está pronta pra ser pega aí você vem aqui em show key, eles mostram um código pra você, tá, inclusive eu até recebi a mensagem aqui também que ó, que está pronto para ser recebida, aí o que eu fiz? eu entrei aqui na Steam, na minha conta da Steam aí eu vim aqui em games, tá, aí vem aqui em redeem a Steam Wallet Code, tá, na terceira opção aqui ó repare que meu balanço aqui agora tem 44 reais, porque 10 euros dá mais ou menos essa faixa aí, 43, 44 reais eu tinha aqui 18 centavos de crédito ainda, daí juntou com os 18 centavos de crédito, aí deu 44 reais e 11 centavos tá, e daí o código que você tem que fazer? você tem que vir aqui e colar o código aqui ó, tá, aí você clica em continuar e aí você recebe o valor referente, beleza, eu já fiz isso então está aí, tranquilo? então, para quem tinha alguma dúvida, Gamehag paga certinho, tá, os prêmios aí lembrando que vou deixar aí o link na descrição do vídeo, caso vocês queiram se cadastrar na plataforma e ganhar as moedinhas lá, beleza? então esse foi o vídeo de hoje vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo e beijo do nego e aí e aí e aí